Fala aí galera, beleza? Aqui é o Carlos, tudo bem pessoal? Estamos aí com o clássico dos clássicos dos clássicos dos clássicos, mano. Quem lembra de Donkey Kong? O primeiro Donkey Kong foi lançado por Super Nintendo em 1994. Exatamente há 20 e lá vai bolinha de um anos atrás, mano. Bom galera, vamos ver se eu ainda lembro, matar a saudade, jogar um pouquinho, só para ter aquela sensação de voltar ao tempo. É muito show de bola, saudades, por isso que criei essa série, só para matar saudades mesmo. E mostrar para a galera um pouco da infância gamer que eu tive, show de bola. Vamos aqui com o macaco, rola José, isso, um macaquinho gordinho gostosinho, isso, show de bola, pulando e matando, matando e pulando. Vamos subir por aqui, isso, pula aí, opa, volta José, vai de novo, pula isso. Agora pula, tem uma setinha aqui, hum, me deu um, o que que é isso aqui, um barril de, como é o nome disso aqui? Olha, tinha uma vida ali em cima, o macaco é pesado, é gordão, ele aguenta bater frente a frente. Conseguimos meia tela, pegamos a letra O do Kong, eu sempre morria para essa avestruz aqui, sei lá o que, isso, uma garça, um urubu, sei lá, mano. Sempre morria para ele, mas a experiência é tudo, apertando select, trocando boneco, esse aqui é mais ágil. Olha, o bicho, o bicho voa, mano, o bicho não pula, ele voa, é leve virada bexiga lixa. Saudade, mano, saudade de jogar nessas, nessas telas aí, vinhando, olha aqui o que tem, o que não sei, o que não quer, olha, só metendo um chifre nos caba, os bichinhos, aqui tem uma passagem, lembro, eu lembro, eu ainda lembro. Aqui é só correr, gente, eu dei por esse joguinho umas quatro vezes, mano, sem zoeira, eu fiz a limpa, olha a letra G, oxê, pega, quando combina o nome em Kong ali, ganha uma vida, passagem secreta, eu lembro, eu lembro disso aqui também, eu vou pegar três deles, olha, uma habilidade ainda, olha, opa, habilidade, velho. Joga a banhinha do bozo para o alto, Josézinho. Nossa, velho, que saudade, mano, show de bola. Eu acho que eu vou salvar esse joguinho de novo, mano, só para tirar um sarro, cara, eu vou... Olha como esse bichinho é levinho, mano, só que se ele bater de frente com esses grandão aí, ele morre. Acabou já a primeira telinha, show de bola, meu, show de bola. Show de bola. Vamos aqui, entra logo, rapaz, de frescura. Bom, galera, é só isso mesmo, se você curtiu, dá um gostei, se você gostou, dá um curtinho, se possível, se inscreva no canal, abraço, falou, tchau, tchau, e até a próxima nostalgia. Fui! Tchau, 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 tchau.